Olha, preocupados com a segurança do trabalho, a Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia realizou uma formação sobre ergonomia e prevenção aos danos dessas atividades. No auditório, centenas de servidores da merenda, limpeza e segurança das escolas e semeis de Goiânia se concentraram para falar sobre segurança no trabalho e ergonomia. É um evento com foco na prevenção, prevenção dos acidentes e também do adoecimento dos servidores e é voltado para os servidores que trabalham, hoje exerce uma função na merenda escolar e também no serviço de limpeza das unidades educacionais. Goiânia possui 380 unidades de educação e a atividade de formação da Secretaria de Educação considerou o alto número de servidores públicos que se afastam das atividades todos os anos por conta de problemas de saúde, que na maioria das vezes são causados pelo próprio trabalho. Hoje a gente vai discutir sobre a questão dos EPIs, do uso, de como cuidar desse EPI, a importância desse EPI para o local de trabalho, para o exercício das suas atividades e também nós vamos trabalhar questões voltadas às medidas preventivas com relação à ergonomia para evitar o adoecimento ao longo da jornada de trabalho desse. Um dos pontos principais discutidos foi o uso de EPIs, os equipamentos de proteção individual e o cuidado com o servidor, além de atendimentos ergonômicos e terapêuticos que a própria educação oferece em parceria com uma universidade. O foco principal foi apresentar a rede de apoio para o cuidado com a saúde desses trabalhadores essenciais da educação. Nós trabalhamos especificamente com esse foco da prevenção, né? Então é para evitar esses afastamentos com relação aos acidentes de trabalho e também para evitar os adoecimentos que acontecem ao longo do desenvolvimento da sua atividade laboral.